Fala galera, tudo bem? Então, eu dei uma entradinha aqui no Gage Impact e vi que tá rolando um evento. Inclusive, o evento já tá quase acabando. Eu já até fiz um pouco dele. Só que eu decidi gravar, sabe? Porque tem uns testes de alguns personagens. O evento é esse aqui, ó. Aplicação de cristais vibrantes. Então, eu vou fazer ele aqui pra vocês verem os personagens. Pra quem não conhece, claro. Eu já fiz alguns, como eu disse. Eu acho que tem dois. Dois que eu não fiz. Deixa eu ver aqui. A recompensa. Um. Dois. Três. No caso, três eu não fiz. Então, bora lá fazer tudo de novo. Pra mostrar pra vocês. Ajustar a equipe. Aí, ó. Legal. Bom que eu não preciso organizar. Bora lá. Primeiro esse teste. Vão até ver, né? Se eu bato o meu recorde. É difícil demais esses negocinhos. Esses eventos. Como eu não conheço tanto, assim, de Genji Impact. Eu acho que esses eventos é mais pra te dar... Aquelas mini recompensas lá. E testar os personagens, né? Nossa, peraí. Eu tô achando que o meu jogo tá... Tá sem áudio. Peraí. Deixa eu ver. Nossa, o meu jogo tava sem áudio. Foi mal aí, galera. Inclusive... E em um desses testes... Nossa, meu Deus. É até difícil eu falar conversando. Eu tô falando conversando. Eu tô falando jogando. É... Em um desses testes, tem um personagem que eu curio muito. Nem sei o nome dele direito, mas é um... É um que bate dando dano de gelo. Ai, cadê o... Não, aqui tem o Shion, não. Se eu não, não. Meu Deus. Esses bonecos aqui que a gente testa são muito fortes. Se eu jogar com os meus... Eu não consigo fazer desafios. Tipo esse daqui, ó. Que são meus mesmo. Esse tá muito fraco. Aí eu tenho que voltar... Eu tenho que jogar com esses daqui. Eu tô achando que eu não vou bater meu record. Tive que minimizar o jogo pra ligar o... O som que tava desativado. Ai, bate, bate rápido. Meu Deus. 36 segundos. Ai. Vai, vai. Recarrega a ulti. Recarrega a ulti. Eu quero que eu fizer a ulti. Mais uma vez. E o baixo não alcança. Agora que eu fui perceber. Vai. Usa a ulti. Vai. Eu tô achando que eu não vou conseguir. Eu não faço metade do ponto que tem que conseguir. Nossa. Ah, não. Tá certo. Bora. Eu acho que eu não ia ter o chão. O chão é bom. Esse aqui, ó. Ele é muito forte. Vai. Ele dá muito dano no chão. Ele dá muito dano no chão. Caraca, prazer. Eu não vou conseguir o desafio. Mas, do jeito. Eu já consegui. Enquanto eu não tava gravando. Daí, o que importa é mostrar mesmo o boneco. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Eu juntei daquele aqui, ó. Então, os bonecos, os bonecos novos, é esse daqui, que eu tô jogando. O chão. Aquele outro que eu fui. Eu não sei se eu mostrei o outro, né? Naquele outro. Acho que eu não mostrei todos. Tinha que ter mostrado. Fiquei só em mim. Vai. Vai. Falta. Meu Deus. Falta 20 segundos. Vai. Faz um milzinho. Se eu conseguir fazer o mil, já dá. Aí. Já cumpri o desafio, já. Como se é out desse? Não, né? Aí, ó. É um chutinho. Essa daqui eu já tenho ela. Depois, você vai ver eu jogando com ela em algum momento. Essa daqui é a minha. Escolher outro desafio. Beleza. Aqui, ó. Esse daqui, ó. Eu já tenho, ó. Já peguei. Eu faço só pra conseguir esses daqui, ó. Essa gema aqui. E... E... E é isso. Agora eu vou pro segundo. Que é esse aqui, ó. Pra pegar esse daqui, que eu já peguei. Vou só mostrar os personagens. Então, bora pra mais um desafio. Vamos ver. Esse aqui é pra sinais novo. Esse aqui também é novo. Na verdade, todos eles são novos. Então, cadê? Como é que tá aqui a organização? Esse aqui tá na primeira. Segundo. Terceiro. Quarto. Ah, tá certo. Falta... Acho que assim... Acho que é assim a configuração. Acho que tá certo. Acho que é isso mesmo. Esse aqui que eu tenho é um personagens novo. Vou tentar usar a ult com todos. Aí, a ult dele é só um bocinho. Parece. Esse aqui eu não gostei muito não. Eu gosto dos personagens que explode, sabe? Agora, vamos pra a ult. Esse aqui é o meu, ó. Eu falei pra vocês que estava na partida anterior. A ult dela. Esse aqui também é meu, ó. Esse aqui todo mundo conhece. A ult dela. E esse aqui é novo. Acho que esse aqui está o forte. A ult dele. Agora, eu vou ficar jogando com ele. Porque ele é melhor que fazer ponto. Nossa. Isso não é muito bom. É, já dá pra ultar de novo. Mas eu vou ultar com esse aqui. Porque esse aqui eu acho que é da buff. É ult com esse aqui pra dar buff. E o ult com esse aqui. Aí, dá bom. Tá ligado, amigo. Tá ligado, amigo. Eu vou pegar esse aqui na outra. Olha, eu já passei da metade. Vou pegar esse aqui pra ultar também. Voltei com esse aqui também. Voltei pra esse aqui. Posso ultar também. Ah, eu vou pegar esse aqui pra ultar com ela. Voltar com ela. Voltar pra esse. Ah, eu vou matar, 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 matar. Não matou, matou. Não matou, não matou. Tem uns bichinhos que eu não sei o nome, tá? Então eu não vou nem falar, vou nem chutar. Essa aqui é a ult dela. Joga uns coelhinhos que eu não sei o que faz também. Provavelmente ataca, né? Ah, tem esse daqui também, ó. Eu também não sei o nome. Eu vi porque o ataquezinho dela padrão. Tem o que eu vi aqui. Tem o E dela. Não viu o que que faz não. Acho que só explode. Esse aqui é o Q, que é a U. Não sei o que faz. Eu acho que é um Bull. Nossa. Bora pra dois. Aqui é o ataque normalzinho dela de E. Invoca esse de fim. O Q, eu acho que invoca mais. Ah, é sim. Eu vou ficar... Dropa nesses de fim. Vamos pra um de novo. Esses dois aqui tem... Elemento de que? De planta? Por que eu não deixa ela mesmo. Entre vocês. Vamos ver. Natureza, né? Já passei dos mil, então eu já concluí o desafio. Se eu não tivesse concluído ele. Ela ataca muito bonitinho, ela ataca meio que dançando, pronto, terminou, ele agradece a recompensa aqui, ó. Agora vamos pro terceiro, que eu também já fiz. Eu acho que eu fiz só até o terceiro, eu não fiz esses outros três aqui não, ó. Quando eu fiz esse evento, tava tendo uma contagem regressiva aqui, porque aí ia liberar os outros. Aí eu fiquei esperando, até esqueci do evento. Eu falei que eu ia gravar, até tinha esquecido. É bom que liberou todos, eu acho. Acho que não tem mais nenhum pra liberar não, só que teria mostrando. Agora eu vou pra esse aqui, né. Então agora, bora pro terceiro. É esse aqui, ó. É esse personagem aqui, ó. Cadê? Eu acho que eu mostro o nome dele. Mas enfim, esse aqui que é o personagem que eu queria. Tenho muita vontade de ter ele. É... Cadê? E esses três aqui são os novos. Que a gente vai testar. Então vambora. A gente vai ver que legal. O porquê que eu quero esse personagem. Ó. Eu não vou usar os outros dois, que eu já mostrei, né. Que é essa daqui. E esse aqui. Agora vamos lá. Ó o porquê que eu gosto daquele personagem, ó. Com a Bárbara eu coloco água, certo? E com ele, que é poder de gelo, ó. Eu fico congelando os caros, ó. Tanto que é legal. Eu coloco o buff na minha... Nas minhas luvas. Que no caso é buff de gelo. Aí fica essa água da Bárbara me enrudeando. Aí eu fico congelando os caras, velho. Muito forte isso aqui. É muito massa. Ah, de novo, ó. E sem contar que esse buff da Bárbara, ele... Ele cura, né. Olha lá, ó. Aí, ó. O cara não faz nada, ó. Imagina isso aqui no jogo normal. O cara não faz nada, só fica congelado. É muito forte. Eu tô achando que eu vou morrer. Tem personagens mais fortes do que ele. Só que eu acho muito massa essa naifana. É um ataque, né? Eu vou cair o que é o professor. Eu não vou cair o que é o professor. Eu 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 vou cair o professor. Eu vou cair o professor. É um ukazinho. A tille dele é massa. É um tipo de'll effects que eu falei que eu gosto. Nossa Ai Já passei dos clientes É bom Outro 20 segundos Nossa Não pegou o carro de trás Ah, fiz muito ponto Não comecei nem batido tanto assim Fiquei mostrando O personagem é até bom Vamos pro próximo Esse aqui você já conhece Ah, aqui tem 3 Vou mostrar esse Vou mostrar esse daqui E vou mostrar essa Essa daqui Inclusive eu tenho ela Só que ela tá fraca Vou começar por ela Ó Ele vai dar esse ataque com E O que dela faz? Isso aqui Nossa É, dá um Assumando um bichinho Ficado nos bichos Agora vamos pro terceiro Terceiro ela fica tirando foto Nossa, isso aqui é massa Olha o ataque dela Ficou tirando foto O ataque Que dela é esse aqui Um ataque em área E esse aqui Tem esse personagem aqui Não entendi O que você faz Acho que ele é um buff Sei lá Mas o que dele faz isso aqui Que também é buff Ah não Acho que esse aqui Eu não vou conseguir Ah não Esse aqui é muito ruim Eu acho que esse aqui Deu ruim Porque eu tava matando Um bicho de água Com o elemento água Então eu não tava dando Dando Não é que ele é ruim Porque ele tava Porque eu tava batendo Um personagem Que não é Um forte contra ele Tem muito isso aqui No vídeo Um elemento Sobre essa E outro Aí ó Tá vendo Essa habilidade é massa Só não tava dando certo Naquele Naquele pouco de água Nesses bichos aqui Que não tem que trocar Não Essa aqui não Essa aqui dá Aí ó Essa aqui já dá Certo Esse aqui eu posso usar agora O bicho não é de água Aí ó Nossa Ele é muito forte O problema é que Ele tava com outros Porca aquela hora Nossa Eu tinha não conseguido Paralens do meu Mano Nossa Esses porcas São muito resistentes Agora eu vou pegar essa aqui Que esse aqui é bom Que esse aqui Não consegui Véi Fazer mil pontos Mas tá bom Eu já tenho a A pontuação Pra pegar a terceira recompensa Que no caso É essa daqui ó Essa Agora a gente vai pegar Agora Agora eu sou obrigado A fazer Ah não era mil não Tem que fazer 500 Olha eu tô viajando Então só 500 Já pega a recompensa Então é isso aí Bora pro segundo Agora eu vou ter que montar Minha equipe Mas montar a equipe É bem fácil É só pegar o personagem Mais forte E equilibrar Com os meus fracos Então eu vou fazer o seguinte A Bárbara A Bárbara não é forte Eu acho Que Esse aqui é forte Acho que esse aqui consegue sozinho Então eu vou colocar ele A Bárbara Esse daqui Colocar lá Colocar um aleatório mesmo Normal Agora configurar Essa daqui Essa daqui Que é a tamanha nova Esse não tem Não tem como Colocar a Bárbara Que eu já coloquei Ela nesse Então eu vou ter que Colocar esse aqui No lugar da Bárbara Então bora 500 pontos Isso é fácil Então eu vou mostrar Esse A Bárbara Eu já mostrei Que é a nova Que tá aqui E os outros Eu já conheço Nossa Eu tô com medo De ser fraco Nossa Ele não tá fazendo nada Nossa É enorme Muito bem É o ataquezinho Esse aqui Esse é Eu não entendi O que ele faz Ah É um golpe Que fica recorteando Nos personagens Recorteando Nossa Parece que ele cura Eu não sei Fala a gente curar Ah não Eu ia curar Com a Bárbara Não é preciso O que a Bárbara faz A Bárbara foge Nossa Mano Ela dá daninho É porque Minha Bárbara Tá bem fraca Mano Eu não fiz Nem 100 pontos Eu não sei Se eu vou conseguir Caraca Agora que eu fui ver Se não der certo Eu vou ter que fazer Esse evento Vou ter que distribuir De novo os personagens Que esse personagem Que não é legal Olha isso Ele não dá dano Nossa Mano Você acabou De novo Nossa Eu tô na bosta Vai mata Pelo menos Esse Vai mata Vai mata Nossa Ela é bem ruim Mano É possível Que eu não vou conseguir De 500 pontos Com o outro Cara Eu só preciso De 500 Mano Nem esse Eu matei Nossa Nossa Ó O personagem De novo Essa daqui E essa daqui É a fulina Eu acho Eu acho Que a fulina É boa Vamos ver Por favor Por favor Faz os 500 Agora deixa eu mostrar a outra A outra é essa daqui Aqui ó Olha o ataque da ult dela Invoca esse bichão ali Bichão Mata 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 Essa daqui já é melhor Termina Ult Nossa Ó Deixa eu mostrar o ataque Ataque dos Aqui o ataque do E dela Ó Ela vai pra frente Tem um golpezinho É Ah Essa daqui é boa Acho que se quiser Eu vou conseguir Todas as 500 Pontos Diminuí Todas as 500 Pontos Fulina 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 Vai dar certo Fulina 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 Caraca Vem Ah Consegui Achei que não ia dar certo Achei que os bichinhos iam morrer Fulina 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 vamos usar o gelinho do nosso aqui, a ult nossa do esporte essa aqui carregou todo mundo vamos lá escolher outro nível aqui ó a recompensa que eu que eu busco é só isso aqui que eu preciso bora para mais um desafio vamos ver essa daqui é a personagem nova da temporada se eu não me engano então vou colocar essa com esse daqui esse aqui agora vou escolher aleatório esse aqui, esse aqui qual que eu tinha escolhido? acho que agora vai dar certo acho que ela é a nova mesmo então vou testar ela e essa vamos ver o que que uma dela faz ah ela deve atirar o que? o que? o que? nossa, essa aqui é massa mas só isso também vamos jogar a canova o que? 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 Simona ela só para usar o especial De novo Já conseguiu o ponto, já era, posso ficar de boa Nossa é muito forte, ela sozinha vai conseguir o Zulu, não é possível Olha a diferença de boneco, tem que ter esse boneco mais novo e mais forte Nossa vai ficando de boa mesmo, no finalzinho Agora eu vou testar esse, e esse aqui que é um personagem antigo Acho que quase todo mundo já conhece também Vamos ver o que que o Egg faz Nossa, olha a diferença Tanto que é fraco Nossa, tá até pesado Isso que ele tá batendo no bicho que é do elemento oposto Então, ou seja, era pra ele dar uma surra nesse bicho de gelo Agora vamos esse aqui Olha o que o Egg faz Ok Ai, tá vendo, esse aqui já é mais forte É, é massa demais É, massa demais Vamos ver se esse aqui é forte contra isso Nossa, muito forte Toca Tá pescando Eu fiz uma distribuição até boa Olha lá Nossa, eu não sei Ata boa Ata boa Ata boa Ata boa Ata boa Ata boa Ah, ela é simila. Então, vamos lá. Ah, acredito Pegar a recompensa Resgatar Agora bora pro Último evento Agora bora pro último evento Essa daqui, se eu não me engano, ela também é de arma Mas cara, eu não sei como é que vai ficar Essa distribuição aqui não Vou colocar essa daqui Essa, essa e essa E esses dois Vai dar certo Eu não conheço Então eu distribuí tudo aleatório Não, ela é de espada É, essa outra aqui também é de espada não Porque essa aqui eu também tenho ela Vamos começar por ela Isso aqui é tipo tanque Aí, olha, colocou defesa E essa defesa faz ela curar Isso aqui é massa Isso aqui é útil Nossa, mano, ela tá muito ruim Agora eu vou participar aqui Olha o que a correde ela faz Ela fica um tiro Nossa, mano, ela é muito ruim também Não, mas é melhor que a outra É melhor que a Noelle Ah, eu tô logo Mano, ela tancou Ele tancou minha ult, véi Nossa, os outros continuam Vai ter que ajudar Tá bem fraco isso aqui Tá tancando Ela bate melhor com o golpe básico do que com a ult Vai, pra você pegar de posse dá certo Nossa, velho, muito ruim Acho que vai dar certo Nossa, velho, muito ruim Tem esse de novo E esse daqui Esse aqui também é de tigme Vamos ver o que ele faz Atira O E dele faz isso aqui Acho que vai ser boost E o Q dele Faz isso aqui também Não sei o que é isso Nossa, esse aqui é bom Ó, o E desse aqui faz isso aqui Não deu pra ver direito O Q dele Tem um buff Ah, ele ganha mais velocidade Então aqui é o tipo de personagem com arma pesadona Só que ele ganha velocidade Então isso é bom Porque as arma pesada São as que dá mais dano E como ele ganha velocidade Isso é interessante Isso é interessante Ah, o E dele, ele sumonou esse bichinho aqui Ele sumonou esse bichinho aqui Esse aqui é o que eu gostei só da ult Eu acho que ele é massa Mete um porra Eu gostei mais desse aqui Ele é cheio de buff Ele é cheio de buff Mas os polonês ali me matam Nossa, velho Ele vai morrer não Ele mata mais um bichinho Ele mata mais um bichinho Tá bom o tempo Pronto, deu certo Prontinho Evento concluído Então é isso galera Esse vídeo aqui foi só pra mostrar um pouco do evento É mostrar os personagens que tá nele Se vocês não tem nenhum desses personagens Vocês viram aí como é que joga com eles Os poderzinhos deles Então é isso aí Se gostou do vídeo Se inscreva no canal Dá um gostei pra gente aí Que ajuda a gente E é isso Até a próxima Valeu, falou